Brasil é uma distopia onde a burocracia é tão grande que atrapalha a vida de todos. O estado se tornou tão inchado que ele atrapalha a sua própria eficiência. Pessoas comuns são aprisionadas pela papelada. Uma distopia onde uma ditadura tortura, mata e some com aqueles que eles acham ser subversivos. Onde os torturados são cobrados e os torturadores celebrados. Onde a fé e o dinheiro não se distinguem. Onde há uma obsessão com a estética e com a aparência. Uma distopia fria, sem empatia com os próximos, cinza e dominada pela tristeza. Onde todos vivem de nostalgia e se recusam a notar que tem algo errado. Ah, e também tem um filme do Terry Gilliam que tem o mesmo nome. Lançado em 1985, o Brasil é um filme surrealista distópico e que, apesar de uma descrição bem similar, não tem nada a ver com o Brasil, o país. Não diretamente, pelo menos, ele só tem esse nome por causa da música tema. Mas, apesar disso, ele é uma obra que chama muita atenção de nós brasileiros por ter elementos bem similares com o Brasil. Principalmente na década que ele foi lançado. Muito mais do que uma simples distopia, Brasil é um filme provocante e realmente profundo. Um dos mais interessantes desse subgênero e uma incrível obra da ficção científica como um todo. Infelizmente muito atual e que eu acho que levanta algumas das mais importantes questões dentro do gênero. Essa é uma obra que fala sobre individualismo extremo, a falta de empatia, a aceitação do totalitarismo, a ineficiência de um governo gigante demais para funcionar e o fato de que ninguém consegue aceitar a culpa de nada, causando assim a própria distopia. Brasil é perturbador, mas ao mesmo tempo com doses incríveis de humor e leveza, muito humano e cheio de esperança. Mas, no fim das contas, completamente esmagador. Boas vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus. E se você já preencheu um formulário 27b barra 6, vamos embarcar hoje para algum momento do século 20, para explorarmos por que não dá para suportar o futuro de Brasil. O filme. Este vídeo é um oferecimento da Promobit, um lugar perfeito para quem gosta de economia. Está precisando de algum item para sua casa? Ou chegou a hora de trocar o celular porque o seu já está sem condições? Então, segue essa dica para economizar muito na hora de fazer a sua compra. A Promobit é uma comunidade que reúne para você todas as promoções do dia. São eletrônicos, eletrodomésticos, jogos, tem Kindle, livros físicos, quadrinhos... Enfim, tem de tudo. Todas as ofertas são verificadas pela Promobit antes de aparecer no site. E o melhor, tudo o que você encontra lá vem de lojas seguras e confiáveis. Então, você pode comprar tranquilo. Não encontrou o que queria? Então, é só você colocar o produto do seu interesse na lista de desejos, porque assim você recebe um alerta assim que ele fica com desconto. Então, está esperando o quê? Acessa a Promobit para você não perder nenhuma oferta. Porque se está em promoção, está na Promobit. E agora para algo completamente diferente. Ninguém espera a Inquisição Espanhola! Sim, duas vezes. A visão única de Gilliam sobre o futuro distópico é um resultado direto da sua mente capaz de unir uma sátira ácida e incisiva, com bastante humor e até mesmo com um perturbador. Brasil é nada menos do que uma obra de arte fascinante e incrível. Uma das melhores distopias já escritas em um filme verdadeiramente único. Nesse futuro não especificado, que apenas sabemos que se passa em algum momento do século 20, temos uma distopia diferente das outras vistas no gênero. É uma distopia que tem como principal barreira contra a humanidade a burocracia. Acompanhamos a história de Sam Laurie, que apesar de uma família influente, se contenta em ser um burocrata de baixo nível. Enquanto vive a monotonia da sua vida de trabalhador de mesa, Laurie sonha, dormindo e acordado, com grandes aventuras, como um guerreiro alado, salvando uma bela donzela de diferentes perigos. Mas quando a mulher de seus sonhos parece ser muito mais real do que apenas imaginação, Laurie tenta de tudo para encontrá-la, incluindo burlar as regras do estado para quem ele trabalha. O problema é que essa sociedade vive em uma brutal ditadura, e por causa de uma série de ataques bombas cometidos por combatentes que querem acabar com o governo, a ditadura se tornou ainda mais violenta, vigiando todos, prendendo os que são chamados de subversivos, torturando e matando prisioneiros políticos. E a mulher de seus sonhos pode ser, ou não, parte da resistência. Ou seja, Sam escolheu um péssimo momento para tentar seguir seus sonhos. Entre o seu surrealismo e cenas de comédia, Brasil não se preocupa muito com a construção dos seus personagens, mas sim de todo o ambiente que o cerca. Com isso, ele construiu talvez a mais interessante distopia da história da ficção científica, que é ainda mais poderosa por ser uma crítica multifacetada. De uma forma ou de outra, esse futuro desafia diferentes pontos de vistas, e principalmente o espectador. Desde uma crítica a um estado parelhado e ultra-regulamentado, até mesmo a uma crítica ao ultra-individualismo, que convenhamos estava ganhando bastante força na década de 80, principalmente no Reino Unido. Esse é um filme que tem várias camadas, então é importante começarmos pela superfície. Brasil é a distopia da burocracia. Nele temos uma sociedade que é comandada por um governo que tem tantos procedimentos, tantos departamentos, tanta documentação, que nada realmente funciona. A opressão é resultado direto de toda essa burocracia. Acho que esse é um dos pontos que mais chamam a atenção nesse futuro distópico, o que o torna único. Histórias como 1984, Running Man, Mad Max, Gataka, mostram um tipo de opressão que é derivada de uma eficiência brutal. Brasil nos mostra uma visão diferente, a da brutalidade da incompetência. Vemos isso em alguns personagens que tem que rodar diferentes setores para tentar resolver um problema. E é difícil você não conhecer alguém que já não tenha passado por isso. Vemos esse futuro dominado por esse governo incompetente, mas, ao mesmo tempo, autoritário. Com isso temos uma ditadura que em nada favorece o cidadão comum, mas persegue seus dissidentes e tortura suspeitos para tentar encontrar os supostos terroristas. Por ser incompetente por causa de tanta burocracia, o governo nunca consegue capturar os criminosos e, por isso, ele aumenta sua tirania e, consequentemente, também a incompetência. Um ciclo distópico sem fim. A burocracia é tamanha que não só confunde os cidadãos, como também prejudica eles diretamente. Não só por causa de como ela torna tudo moroso e cansativo, mas também por poder ser usada com malícia. Como é o caso do Mario, como é o caso do personagem do Bob Hoskins, que se veste de vermelho, conserta tubulações e dutos e tem um ajudante que é mais magro e mais alto. O personagem aproveita da burocracia para se vingar de Sam e até expulsá-lo de seu apartamento. Uma das peças principais dessa história, Tuttle, é um terrorista procurado justamente porque ele é um faz-tudo freelancer, arrumando os problemas que as pessoas têm, sem lidar com toda a burocracia. O governo não é apenas ineficiente, ele impede que os outros resolvam os problemas, afogando-os em papelada. Isso levanta uma interessante questão, a distopia de Brasil é puramente maligna ou é simplesmente tão incompetente que se tornou maligna? Claro, ela é ruim, afinal, a tortura e morte, o que deve ser considerado hediondo por qualquer um, certo? Mas fica claro que isso não acontece porque esse governo quer torturar e matar, mas simplesmente porque ele é tão ineficiente, tão incompetente, que ele se tornou esse monstro autoritário. É uma forma muito mais realista de ver a decadência de uma sociedade para um inferno distópico. É muito mais realista do que a típica visão da pura maldade assumindo o poder. Muitas vezes podemos rir da incompetência, mas é justamente ela que nos pode levar para um caminho assim. Fica clara a crítica ao tamanho do Estado, ao poder público, o quanto tanta regulamentação atrapalha a eficiência e todo mundo no fim das contas. Mas lembrando que ainda estamos na superfície. E mais a fundo, Brasil tem comentários brilhantes ao explorar como cada pessoa lida com a distopia. Em filmes desse subgênero, a tendência é acompanharmos heróis que estão insatisfeitos. Vemos como as pessoas simples sofrem com a distopia, como não há o que fazer. Brasil, novamente sendo muito mais realista, mostra como as pessoas não dão a mínima, incluindo o próprio protagonista. Podemos ver que existe uma grande falta de empatia entre as pessoas que vivem nesse futuro. Mesmo quando a tragédia, a destruição e a morte estão bem ao seu lado. As pessoas simplesmente ignoram que vivem nesse pesadelo de ineficiência. Todos assistem e se divertem com filmes antigos. Usando o passado para distrair do quão frustrante é o presente. E não precisando fazer nada sobre isso. Com os mais ricos dando festas para revelar o resultado dos seus mais recentes procedimentos estéticos. Uma sociedade vaidosa, superficial e que está em negação. O mais aterrorizante de Brasil não é que as pessoas vivem em uma distopia. Mas que absolutamente ninguém liga de viver em uma. Ninguém se importa com quem está sofrendo. Mas então, para o que as pessoas ligam? Como é de se esperar, elas ligam apenas para a escalada social. A burocracia de Brasil não apenas serve para fazer o estado ser lento. Ela também serve para claramente beneficiar a classe mais alta. E aqueles que estão acima, como a mãe de Sam ou seu superior. São bajulados infinitamente pelos inferiores. Nada importa em Brasil a não ser agradar os seus superiores. Conseguir boas promoções, bons favores e vencer na vida. Todos tentam puxar o saco dos que estão acima. Enquanto os que estão no mesmo nível, brigam entre si. Há uma grande crítica ao pensamento que era bem comum no Reino Unido por volta dos anos 80. A ideia de que não existe sociedade. Apenas um indivíduo. E que a vida é uma escada. Um jogo. Aqueles que estão lutando para acabar com o governo. São apenas os ressentidos. Que não conseguiram vencer na vida. Temos então uma distopia onde o governo força uma opressão coletivista. Onde todo mundo está sob o mesmo governo. O mesmo regime. Sob a mesma opressão. Mas ao mesmo tempo. Essa sociedade colocou a noção ultra individualista. De que cada um está por si. E que vença o melhor. Todos pensam dessa forma. Colocando uns contra os outros. E os privilegiados acima de todos. Mas ele não para por aí. Existe uma outra forma em que ele critica e desafia o público. Que eu particularmente acho que é a parte mais brilhante do filme. Ele pergunta. De quem é a culpa disso tudo que está acontecendo? Bom. Não é minha. O que há em comum entre um governo autoritário. E pessoas que não ligam para nada. A não ser crescer na carreira. Nenhum deles tem culpa de nada. Ao analisar toda a história. É possível ver outra tendência nesse mundo. Ninguém tem culpa de absolutamente erro nenhum. Ou pelo menos ninguém reconhece que tem. Por exemplo, o fio principal da trama começa por causa de um funcionário que matou uma mosca. Que depois causa um defeito em um computador. Que levou o homem errado a ser preso e morrer durante a tortura. Então de quem é a culpa do que aconteceu? Sim. Você acertou. De ninguém. Nessa sociedade a culpa é sempre jogada para o próximo. Com tanta papelada. Com tanta burocracia. Tantas camadas de engravatados e formulários. Depois de um tempo. O verdadeiro culpado de algo. Não pode ser mais identificado. E o problema. A culpa. Se acumula. Mas se ninguém tem culpa de nada. Por que então existem tantos erros e problemas nesse futuro? Bom. Só pode ser culpa. Dos terroristas. E um detalhe que passa despercebido por muitos. Os supostos terroristas de Brasil. Podem nem ao menos existir. O filme mostra que em toda sua ineficiência. E suas tubulações. Os equipamentos do serviço central. Tem propensão a dar defeito. Algumas vezes. Defeitos explosivos. Em nenhum momento. Realmente vemos rebeldes. Colocando bombas em algo. Tudo pode estar explodindo. Por causa do emaranhado de fios. Mal instalados. E sem manutenção. Espalhados pela cidade. Então nessa distopia. Onde ninguém aceita que existe algo errado. Ou que fez algo errado. Só resta jogar a culpa para alguém. E quando não sobra ninguém para jogar a culpa. É preciso criar conspirações de agentes malignos e ocultos tentando explodir tudo. Com isso, o governo tortura, mata, vigia ativamente a população, prejudica a todos, procurando algo que pode nem existir. Porque ninguém, incluindo o próprio governo, é capaz de assumir os seus erros e precisa criar fantasmas para combater e justificar a sua tirania. A ideia pode não ser tão explícita. Mas eu acredito que é um ponto principal na narrativa de Gilliam. Sempre vemos essas distopias onde uma força poderosa assume o poder e mantém uma bota na garganta da população. Mas muitas vezes essas narrativas esquecem da agência do indivíduo na piora social e na brutalidade e ineficiência de um governo. Brasil está ao mesmo tempo falando dos riscos da distopia e de que, no fim das contas, cada um tem culpa em deixar que elas aconteçam. Não aceitar que temos culpa no fim do mundo, sim, cada um de nós, é justamente o que causa o fim do mundo. Poucos filmes desafiam os espectadores como o Brasil faz. E isso é nada menos do que fascinantemente genial. É uma história que tira a simplicidade do fim do mundo. A culpa em uma única entidade maligna que coloca em todos nós. Nos faz lembrar a nossa verdadeira importância na sociedade. A evolução do protagonista exemplifica justamente esse ponto, de como o indivíduo deve evoluir para se preocupar com o próximo. É assim que enfrentamos as distopias. Laurie não liga para o resto, apenas para ele. Seu trabalho, onde não chama nenhuma atenção, e para suas próprias fantasias. É quando ele encontra como a verdadeira vítima do governo para o qual ele trabalha, que o seu ponto de vista muda. É a partir daqui que as fantasias de Sam começam a adotar elementos mais sombrios. Nem em sua fantasia ele consegue mais ignorar os horrores que o cercam. Afinal, ele viu de perto a dor dos outros. Isso despertou nele a empatia. Empatia representada por Jill. A partir do momento que ele a vê no mundo real, Laurie passa a ser mais humano. Há uma diferença clara entre o Sam antes de Jill e depois. Incapaz de ignorar a dor alheia, até mesmo de seus inimigos. Esse é o principal ponto de evolução de Sam. A ideia de que devemos escapar da bola individual e lembrar que, no fim do dia... Existe um detalhe muito interessante, uma discussão muito legal sobre toda a trama de Brasil, que eu não posso revelar muito sem dar spoilers. Por isso, pule para esse minuto aqui do vídeo. Jill é a empatia de Sam, talvez de formas mais diretas do que pensamos inicialmente. Lembra quando eu falei que talvez os terroristas não existam? Bom, talvez dois dos personagens principais também não, incluindo a Jill. Pelo menos, não durante toda a história. Vale notar como ela e Sam se encontram pela primeira vez através de um espelho, que acaba transformando ela nele. Mais para frente, temos novamente uma cena envolvendo um espelho, quando os dois brigam, mas o reflexo revela que Sam pode estar apenas brigando consigo mesmo. A ideia seria de que Jill não é necessariamente real. Ela representa o despertar de Sam para o sofrimento que ele precisa enfrentar para tentar tornar o mundo mais justo. É por isso que ela simplesmente se apaixona por ele, sem ter motivos nenhum para isso. Outro personagem que pode não ser real é Harry Tuttle, interpretado por Robert De Niro. Se Jill é a empatia de Sam, Tuttle é a sua rebeldia, a sua revolta contra a burocracia e a papelada. É a sua personalidade que quer resolver os problemas de forma simples e eficiente. Infelizmente, quando está feliz com Jill, Sam é capturado, mas no último segundo, ele é salvo por Tuttle e seus rebeldes. Podendo finalmente escapar. Após uma breve perseguição, ele consegue escapar com Jill, que está viva e consegue levar Sam para um pequeno paraíso nesse terrível futuro. É, Sam nunca escapa. Tuttle nunca apareceu para salvá-lo. Os últimos minutos do filme são nada mais do que Laurie fugindo da dor da tortura na sua mente. Tudo que resta a ele é Brasil. É um final brutal, um dos mais surpreendentes da ficção científica e um dos mais marcantes. E que mostra que Tuttle talvez nunca tenha existido. Ele é a parte rebelde e eficiente de Sam, que é literalmente consumida pela papelada. Jill é a parte empática, morta pelo sistema e no fim ficamos apenas com um homem vazio e quebrado. Gillian é um mestre dos finais destruidores, mas tudo com um propósito. Ele nos mostra, de novo com um dos mais realistas filmes distópicos da história, que às vezes é tarde demais para tentar fugir e mudar algo. Juntando isso com a mensagem de aceitarmos o nosso papel nos problemas da sociedade, Brasil é um dos filmes mais provocantes que já vi. Definitivamente uma obra-prima, com muita coragem de desafiar o espectador. Eu não estou dizendo que Brasil é um dos melhores filmes já feitos. Não, é exatamente isso que eu estou dizendo. Brasil é um dos melhores filmes já feitos. Apesar de muitas vezes parecer bem similar com o nosso Brasil, ele é bem amplo e fala dos problemas e riscos que o mundo todo viveu e vive. Principalmente nos lugares onde negamos que haja esses problemas. Artisticamente incrível e tematicamente pesado, Brasil é definitivamente uma experiência essencial para os que desbravam os muitos universos da ficção científica. Poderoso, esmagador, engraçado, marcante e perturbador. Talvez a melhor distopia já filmada. Quando consideramos essas muitas camadas e o que ele está tentando dizer para o público. Não é um filme que possa ser analisado de forma simples, ele tem muita coisa, muita arte em cada minuto. É uma obra verdadeiramente fascinante. Como sempre, muito obrigado pela sua presença aqui comigo nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado da nossa viagem por Brasil. E para continuar recebendo o entretenimento de todas as galáxias, não deixe de continuar acompanhando Central Pandora. Um agradecimento ainda mais especial para os nossos apoiadores que nos ajudam a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica. Um abraço. Um abraço.